Muitos canais fizeram vídeo alertando as pessoas para tomarem cuidado com o macete Somente aquele macete que tem para melhorar a taxa de aceitação A galera desesperada querendo fazer macete para subir a taxa e virar diamante Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje Eu voltei a ser diamante hoje, logicamente, muito mais fácil Porque estou rodando na categoria Black A maioria das corridas você acaba aceitando Se no X a cada 10 eu aceitava, uma no Black a cada 10 eu aceito 7, 8 Então é muito mais fácil subir a taxa Conseguir voltar depois de muito tempo, mais de um ano a ser diamante Vou trazer para você mais chegado nesse vídeo Se está valendo a pena ou não está valendo Ponto positivo e negativo E para você tomar cuidado porque tem muita gente que está desesperada Querendo se tornar diamante para poder pegar VIP E digo para você, não vale a pena como você está imaginando Então fique até o final do vídeo que eu vou falar sobre tudo isso Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Bel Sou motorista aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro E eu gosto de fazer as paradas primeiro Para depois analisar e dar minha opinião em cima da realidade que eu estou vivendo Não é chegar e falar, ah, eu acho Não, estou falando na prática como que está sendo para mim Vamos lá Sou diamante O principal foco meu, acabou que não funcionou Era pegar viagem VIP, né? E aquela opção de preferência por regiões Que para mim, infelizmente, não vai funcionar Pelo menos por enquanto Porque, Abel, não vai funcionar Eu estou cadastrado na cidade de Macaé Eu era da região dos lagos Então liguei para a Uber Ah, e ligar para a Uber Liguei para a Uber para me informar Por que não tinha liberado ainda essa função no meu aplicativo E eles alegaram que por quê? Na minha região não tem O que eles falaram Então eu teria que transferir para a cidade do Rio de Janeiro Que é onde eu estou há três anos Vai fazer três anos agora Então isso leva até 48 horas e paz, minha galera 48 horas sem poder trabalhar Se levar 48 horas, eu vou ficar 48 horas desabilitado da Uber Ou seja, eu vou esperar um momento melhor Vou viajar, alguma coisa assim Para aproveitar e fazer isso Mas isso não importa O que importa é o seguinte VIP Vamos começar pelo VIP VIP Mudou e mudou muito Mudou para pior Cara, eu fico abismado Parece que eles pegam alguém Que nunca trabalhou Não entende nada de aplicativo E coloca lá dentro Porque as ideias são ridículas Como que a Uber conseguiu destruir a porcaria do VIP E o passageiro que é VIP hoje Vou falar para você Não vale a pena Se você pega como passageiro Não vale a pena pegar VIP É uma idiotice de um tamanho absurdo Eu fico assim Cara, não é possível, mano Não é possível Que a Uber consiga pegar um produto Que tinha tudo para ser bom E estragar ele O VIP hoje é uma bosta Por quê? Vamos lá Quase ninguém consegue ser diamante hoje em dia É muito mais difícil Cada dia As viagens são piores Então cada dia É quase que impossível Somente para quem roda no Rio de Janeiro Por quê? Preço ridículo Viagens perigosas X toca para tudo quanto é lado Então toca para tudo quanto é lugar ruim também Então é difícil você se manter Com 60% de aceitação Certo? Então vamos por aí Então quase ninguém hoje é VIP Só é VIP quem costuma fazer macete Ou um ou outro De repente no Black é um pouco mais fácil Mas no X e Conflict é quase impossível E o que que isso representa de dificuldade? Por que piorou, Abel? Porque toca longe Você liga Hoje eu ligo na Tijuca Cara, não dá Eu gosto de fazer viagens de cura Não dá para trabalhar dentro de Tijuca Com o VIP ativado Não tem como desativar o VIP Por quê? Cara, toca às vezes corrida para buscar na zona sul Para quem não é do Rio Tipo assim Toca viagem para buscar nove quilômetros Viagem quatro quilômetros Seis quilômetros Três quilômetros Dificilmente quando toca VIP Aqui no meu bairro, por exemplo Às vezes eu quero sair Eu ativo todos os poderes Cara, é difícil de você fazer uma corrida Se antes eu recusava dez para uma Com VIP Eu vou recusar vinte para uma Então se você está aí se matando Fazendo macete Botando sua conta em risco Para virar VIP Saiba Saiba Que você vai ter muito Se você vai ter dificuldade para subir Você vai ter muito mais dificuldade Para se manter Porque é uma bosta É uma bosta O VIP virou uma bosta Na minha época Quando eu era diamante O VIP já tocava mais longe Quando eu perdi o VIP Eu comecei a fazer mais viagens de cura Porque tocava perto Certo? O X, só o X sem VIP toca perto E o VIP toca longe E é muito Mas muito longe Se você é VIP Escreva aí nos comentários Se o que eu estou falando é errado Se você é um cara Que gosta de fazer viagens de curta e média Você vai ter muito mais dificuldade Que é o meu caso Se você é um cara Que gosta de fazer mais viagens de longa É uma opção a mais Aí você pode até rever Mas vai ter que ter paciência Porque você vai recusar Muito Mas muito mais Certo? Mas Mas Algumas viagens mais longas Ainda dá para você buscar Esses 2, 3 quilômetros Dependendo da viagem De repente pode ser uma viagem Que seja um valor Bom Que vale a pena Somente Mais tarde Com menos trânsito Ou contra fluxo Então O cara na viagem de longa Pode ser que até Vale a pena o seu esforço Mas se você é um cara Que prefere ficar no teu bairro Prefere fazer viagem curta Meu irmão Vai te atrapalhar mais Do que vai te ajudar Certo? Agora os benefícios Desconto na Smart Será 20, 30 reais a menos Será que vale a pena? Desconto no Uber Chip Inclusive eu ativei hoje O Uber Chip O Uber Chip Vou testar e vou vir Aqui vou gravar vídeo Falando se vale a pena Essa internet da Uber Que é da TIM no caso Parceria com a TIM Ou não Então Se você está se matando Para ser VIP Para ser diamante Saiba que está uma bosta Beleza? Vamos lá agora Toca mais Diamante Toca mais Não é só porque eu sou diamante Eu percebi É notável Que eu passo menos aperto Que eu passava Aqui nos aplicativos É como se fosse Na competição Entre eu e outro passageiro Outro motorista Eu pusei diamante Tenho a taxa maior Eu vou levar uma vantagem Isso é notório É notório Pode ter certeza Que toca mais Mas Não é porque você é só diamante Porque a minha taxa está boa A minha taxa melhorou Então De repente Se você for para o VIP E passar raiva De repente Cogite a possibilidade De de repente Ficar ali Nos 58 Próximo Mas não ser VIP Porque você vai ter uma taxa boa Você ganha da concorrência Porque hoje em dia A prioridade para a Uber É taxa de aceitação Tanto que eu tenho amigo Que tem taxa boa E a nota não é boa E toca bem para ele Então Cogite essa possibilidade Agora O VIP Virou uma Porcaria Parabéns Uber Pegando um produto Que tinha tudo para ser bom E transformar Numa bosta Desculpe Mas aqui Meu irmão Não passo pano para o aplicativo Agora Eu vou dar meu ponto de vista Como eu acho Que deveria ser Essa categoria VIP Vamos lá Não deveria ser Por taxa de aceitação Eu acho Que deveria ser Para quem traz retorno Para a empresa Certo? Por produtividade Exemplo Ela iria cobrar Nota Lógico O motorista Com a nota razoável 4.85 Eu não me lembro agora 4.90 Sei lá Uma nota boa Mas O cara que traga retorno Para a empresa O cara que por exemplo Botasse lá O cara que faz Pelo menos 2 mil por semana O cara que faz Pelo menos 1.800 1.500 Semana E tem uma nota boa Esse cara Passa a ser VIP Porque as vezes O cara pode ser Apenas um renda extra Um cara que trabalha 2 horinhas por semana Que faça um macetinho Para ele é mais fácil Manter a nota é mais fácil Como ele trabalha Só 2 horas Ele vai se aborrecer menos Entendeu? Mas esse cara Que trabalha só 2 horas Ele entrega resultado Muito menor Do que eu Eu sou um cara Que trabalho Levo isso aqui a sério Como profissão Sou um profissional Faço o resultado Trago retorno Para Uber E tem menos Possibilidade De um cara Que trabalha 2 horas Eu não acho Isso justo O VIP Deveria ser Para o cara Que é Profissional O cara que realmente Entrega resultado Para a empresa É aquele famoso Veste a camisa Na empresa Não por taxa Eu sei que ela quer Controlar a gente Com isso Mas Cara Você pega Uber Pensa Vocês não querem resultado Vocês não são capitalistas Então Que o VIP Seja Para o cara Que traga resultado Ou seja É o que eu falava antes Não adianta Ter pouco carro Num problema nosso Não é Ter muito carro O problema nosso São as corridas Que são ruins Quantas corridas Você recusa por dia Toca aí Eu falo 10 para 1 Ou seja Tem corrida Se eu estou recusando 9 É porque tem corrida Se não tivesse corrida Lógico Tem horários Que realmente não toca É demanda É assim que funciona o jogo Todo mundo trabalha Vai tocar menos Porque está todos os motores Na pista Mas tem corrida O problema é que os valores São ridículos Se pagasse mais Em vez de 10 para 1 De repente eu pegaria 5 para 5 Ou seja Eu ia produzir mais Eu ia render mais A Uber também ia ganhar mais Que ela ganha em cima de mim Então o problema Não é a quantidade de corrida O VIP Deixa bem claro isso Porque tem pouco carro VIP Aí deveria Já que tem pouco carro Era para o cara Que é VIP Estar arrebentando Ganhando dinheiro A rodo Mas não é o que acontece Por quê? Porque como tem pouco carro A cidade continua do mesmo tamanho Toca-se muito longe Então as corridas Passam a ser Menos rentáveis ainda Então o problema Não é a quantidade de carro O problema é o valor Que é ridículo É o valor por minuto Que no trânsito Não vale a pena Nenhuma corrida Então o cara Fica parado Esperando Aquela corrida Entendeu? Que vai encaixar E nunca vem E a hora vai passando E você não vai fazendo dinheiro Então Dona Uber Deveria mudar Essa linha de raciocínio Priorizar o cara Que faz dinheiro O cara Que dá resultado O cara Que se dedica O cara Que leva isso aqui A sério Como profissional O cara Que entrega resultado Deveria ser o cara Que tem privilégio E aqui não é assim Todos nós sabemos Que 90% Pelo menos Dos caras Que são diamantes Acabam fazendo De certo modo Algum macete E depois Ela mesmo Vai ficar caçando Quem faz macete Não é melhor Você priorizar Parar com essa palhaçada O cara tem que ter o direito De aceitar ou não aceitar Parar com essa palhaçada E priorizar O cara Que dá dinheiro Para a porcaria da empresa Esse é o cara Que deveria Ao meu ver Ganhar Algum benefício O cara Que traz resultado Não Taxa Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Você não pode recusar tanto É uma palhaçada Sem fim Mas aí que dá Você botar Entendeu Para ser gerenciado Uma empresa Por pessoas que nunca Sentaram o popô Aqui no banco Para trabalhar Você tem que viver Isso aqui Para entender Isso aqui Amador Não tem como administrar E quem administra Nunca sentou a bunda aqui Pode ser formado em Harvard De barra E qualquer merda Que for Você não tem de merda Nenhuma Infelizmente É a realidade Certo Então galera Se você está aí se matando Reveja E se você Quer mesmo assim insistir Saiba Que tu vai ter Esse complicador Estou passando para você Porque eu Passei muita raiva Lógico Eu estou trabalhando no momento Na categoria black Então para mim Raramente eu faço X Raramente eu faço X Normalmente eu faço Para voltar para casa Para sair da Tijuca No início Eu fazia Às vezes com um turbo Com a dinâmica Eu fazia Certo? Mas Hoje em dia Depois que eu passei Por VIP Nem No turbo Com dinâmica Eu faço Porque eu me estresso Absurdamente É ridículo As corridas que tocam Então deixa aí nos comentários Se você é VIP E analise bem Analise bem Mas você pode entrar No VIP Depois Desistir É fácil É só você ficar uma semana Trabalhando sem macete Que tu vai conseguir Certo? Te vejo no próximo vídeo Depois eu vou fazer o vídeo Aqui do 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 Uberchip Né? Vamos ver se o Uberchip É bom ou não é E deixei um recado Para você Você que tem Proteção veicular Mas está afim de fazer um seguro De verdade Seguro mesmo Bem protege Vou deixar o link aí Para você consultar Quanto que fica o valor Do seu seguro Certo? Algumas pessoas falaram Ah, eu não achei Susep Susep, né? Cara É B É B Bem protege É BP Seguros É de Belo Horizonte Tem que pesquisar BP Seguros Não Bem protege Lá está como BP Seguros Esse Kixi aqui Que está na tabela FIP De 93 mil Pago Eu falei 349 reais 349 reais Então vá lá Para simular Ver, cotar Você não paga nada O link está aí na descrição Vá lá e veja De repente Você vai pagar Até menos que você paga Para ser um veicular Só que vai ter seguro Seguro de verdade Que tem que ter Algumas obrigações Tem prazo para pagamento Caso roube um carro É outra pegada Entendeu? Vou vir mais para frente Fazer um vídeo Porque tem que fazer Algumas pesquisas Fazendo um vídeo Comparando a diferença De seguro Para a proteção veicular Certo? Te vejo no próximo vídeo Fui!